Eu sou o Gilberto Gil, eu sou o craque Neto, vou participar do bolão. Tô aqui nesse bolão aí que cês organizaram, pô! Bolão dos Famosos, rapaz. Um oferecimento de Paulo.Bet. A única que é Bet de verdade, rapaz. Gales e Inglaterra, é um confronto lindo. Equador e Senegal, caguei pra Copa! Não tem um jogador do Corinthians, meu! Nem o Casagrande, vocês tiraram da Copa! Kleber Machado, pra mim, é um poeta. Eu vou botar, então, um a um para não desagradar, não é? O palpite é que eu vou dormir nessa porcaria! Qual é o outro jogo? Estados Unidos e Irã é um confronto bundrão. Holanda e Catar. Será dois a um Irã. Bota a TV Globinho, pô! Caetano tá no... tá no bolão também, né? Hoje é tudo molezinha. Cada jogador tem sua piscina aquecida. Na minha época, não, pô! Eu tomava banho com o Aldair, pô! Bolão! Quem vai vencer qual seleção? Quem vai ganhar o tal bolão? Ah! Eu vou ver o Cineband, meu! Estamos trabalhando há oito dias sem criar nenhuma piada com a expressão Vai-te Catar!